Carla Lorena falou, Ju, sou iniciante e o meu corte sai torto na base. Camil, Carla Lorena, ele está saindo torto porque você está fazendo alguma coisa errada, Carla. Garanto pra você. Ai, mas ele está, eu fiz tudo. Talvez você fez tudo que você sabe bem. Mas pro seu corte sair certinho, e eu imagino que se você fala, o corte está saindo torto, ele está saindo torto na impressão e corte, na hora que você imprima um negócio e sai. Porque geralmente quando ele sai torto e não tem impressão, a gente nem percebe muito, tá certo? Então provavelmente impressão e corte. Na impressão e corte a gente precisa acertar tudo pra sair tudo perfeito, tá bom? Então garanto pra você que você está fazendo alguma coisa errada, tá certo, Carla Lorena? Quando a gente tem problema com impressão e corte, a gente precisa verificar alguns pontos, tá certo? O primeiro deles é a nossa configuração. As configurações da impressora e do Silhouette Studio precisam bater. Se tiver diferente alguma coisa, não vai dar certo, tá certo? Então são três configurações que a gente precisa verificar. Configuração de página, configuração da impressora e configuração do papel. As três a gente acessa em lugares diferentes. Alguma coisa pode estar errada aí, tá bom? Segunda coisa. A sua impressora precisa estar alinhada. O papel precisa estar arrumado bonitinho na hora que vai imprimir. Você não pode mexer no seu trabalho uma vez que ele foi impresso. Imprimiu, você tem que bloquear o Silhouette Studio. Não pode mexer em mais nada, senão sai tudo do lugar e daí fica tudo torto.